Oi, minhas amigas, meus amigos! De volta aqui no canal. Lembra desse vestidinho? Então, vamos confeccionar ele. Eu vou fazer algumas modificações, mas o modelo vai ser igual. Eu vou fazer o desenho aqui na barra, nesse meio aqui eu vou fazer fechado até mais ou menos aqui, e vou fazer o desenho aqui na cintura. E na parte de cima vai ser tudo igual. Eu vou fazer assim pra evitar que precise de forro a saia, porque tá bastante calor já, então, eu acho bacana só trabalhar assim. E talvez aqui na parte de cima eu faça algum desenho parecido. Mas vocês me pediram muito e eu resolvi fazer. Eu já comprei a minha linha, ó. A cor, deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. O foco tá difícil. A cor é a 7625. O tex dessa linha é 378. Agulha sugerida é a de 2,5 a 3. Eu vou usar a minha de 2,5. Eu comprei 2 novelos, mas já deixei mais um reservado lá. Se precisar, depois, quando eu começar a fazer a videoaula, daí eu falo pra vocês quantos novelos foram na realidade. Mas eu acho que 2 dá, porque o tamanho que eu vou fazer é um P. Um P pra um tamanho M. Então, eu acredito que dê. Eu só peço, pessoal, que vocês me ajudem aí se inscrevendo no canal, quem ainda não é inscrito. Deixe um joinha aí pra mim, se vocês gostaram dessa sugestão. E ativem o sininho, porque assim a hora que eu postar essa videoaula, que eu pretendo postar a semana que vem, no final da semana que vem, se tudo der certo, né? Porque tá nas mãos de Deus o nosso destino. Talvez a semana que vem eu já consiga colocar a videoaula no ar. Então, ativem o sininho aí. E até lá, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo aí. E vamos que vamos confeccionar. Vai comprando a linha de vocês aí, da preferência de vocês. Tomando cuidado pra usar a agulha compatível com o tex da linha, né? E a cor que vocês quiserem, que vocês preferirem, pode ser qualquer linha, tá bom? Eu só não falo pra não comprar, assim, muito fina. Um tex igual a esse, que é essa que eu comprei, está ótimo. Tá bom? Então, até lá. Beijão no coração de todos aí.